Vamos tentar condensar aqui o nosso tempo hoje, porque é muito assunto, tem muita história, particularmente eu conheço algumas peripécias do Camarão no bom sentido, quando ele já passou até chegar no empresariado, no mercado do surf. O Camarão aí é o marido da Cris, o pai do Kaique, da Andressa. Já se formou a Andressa? Já se formou veterinário. Veterinário, o Kaique quase ali se tornou jogador profissional, bateu na trave, resolveu voltar para tocar os negócios junto com o pai dele, e mais os filhos adotados lá, o Maiqueira. Encontrei o pequeno Domingo aqui na praia, ele falou, pô, o Camarão vai lá, que legal. E a Renatinha já veio aqui também, né? Já veio aqui há pouco tempo, né? É, veio agora, semana retrasada, ela com a Camila, foi bem legal. E ela falou, pô, o Camarão vai vir aqui, vai ser demais, não sei o quê. Que legal. Ele agradece a força aí. E estamos aqui com o Marcos Camarão, devidamente apresentado, para quem não conhece, CEO aqui da Surf Trunk, que está ali num bairro muito tradicional, que é o Morro de São Bento, e a segunda unidade no Layback Skate Park, que é um local, um parque temático, né? Um espaço para eventos. E tem a sua loja lá dentro também, com outras também, de diferentes segmentos, né? Sim, outras operações. E tem espaço aí, cara, para descanso, Camarão, na tua agenda? Porque você é um cara muito... Difícil. Quando é que você tem um day off? Quando é que é teu dia de folga, cara? É o domingo, né? É o domingo, fora que eu ainda às vezes passo no Layback, saio com a família... E alguém bate na porta lá? E bate, chama. Não tem jeito, né, cara? Primeiramente, aqui eu queria agradecer de coração o Robson, que, poxa, ficou ali pedindo para mim... A gente tentou, vamos lá. Algumas datas e a vida corrida. Exatamente. E o Fernando também conheço, até de uma história do início dele lá, com a gastronomia na Praia Grande. É verdade. Uma história do empório, o empório incrível, me mandava umas fotos incríveis. É verdade, cara. Eu te elogiei para caramba, eu nunca vou esquecer. Legal, lembrei. E o Robson, um grande parceiro também, fora daqui, fora do MiuaCast, parabéns pelo programa, queria aqui também estar agradecendo a todos que estão prestigiando, nos prestigiando nessa noite. E queria mandar um abraço para o Leandro, o proprietário, que hoje não está se sentindo muito bem, né? É, o Leandro estaria conosco hoje. Estaria hoje conosco aqui, eu queria agradecer ele, a esposa e toda a equipe da Miua, o Márcio, que é parceiro também. E queria agradecer a todos de verdade por estar nos oportunizando agora de estar conversando aqui um pouco de mercado, de surf, dos projetos sociais, enfim, agradecer a todos. Pô, maravilha. Camarão, você, cara, a gente conversando com amigos em comum, em paralelo, pessoas que não te conhecem e às vezes perguntam, pô, sempre tem uns eventos e tal, eu acho, tanto você como você citou aí o Leandro e entre outros, mas você tem uma coisa de ser um mecenas do surf, né, cara? O mecenas é aquele cara que patrocina, que abre a sua generosidade para com o próximo e investe, seja no artista ou, no caso, o esportista, enfim, cara. Sim. Mas a tua veia, antes de começar com o surf, você, acho que tinha um outro esporte que você apoiava muito, que era o futebol, né? Sim, sim. Começou com o futebol. O futebol veio antes do surf ou o surf veio primeiro na tua vida? Bom, vamos lá. De voltar lá atrás. Por eu nascer num bairro, né, sou nascido e criado, tenho muito orgulho, né, de ter nascido no Morro São Bento, né, um bairro onde todos os morros são interligados, né, Nova Sintra, Progresso, Lindó, enfim, são, eu costumo falar que são co-irmãos, né? Sim, sim. É o segundo maior colégio eleitoral da nossa região, moram 65 mil pessoas, praticamente, só perde da Zona Noroeste, então eu fui criado ali e ali respira futebol, né? Então eu fui meio que aos 13 anos de idade, quando me apaixonei pelo surf ali, mas eu já era apaixonado pelo futebol, tive oportunidades de jogar futebol categoria de base, tive umas oportunidades até de seguir no futebol, é um esporte que eu tenho muito amor, mas não deu, acabei me apaixonando pelo surf, entrando nesse mercado aos 13 anos de idade. O meu mentor é o Jorge Limoeiro, foi um cara que me abriu as portas da oficina, eu ficava ali enchendo o saco, moleque, com 13 anos, querendo aprender tudo, me ensinou a fazer remendo, ficava ali, meio que encomendava uma prancha, ficava todos os dias indo lá vendo cada detalhe da prancha, e assim eu me apaixonei pelo surf e com 15 anos começou a minha história com uma marca que se chamava Hot Island, aquele moleque sonhador, querendo empreender, querendo viver do surf, onde eu lancei a Hot Island aos 15 anos de idade. Meu pai assinava a abertura da empresa, que era uma estamparia e uma marca, estampava para marcas da região, e aí acabou começando a minha história ali, que é o mesmo CNPJ até hoje que virou a Surf Trunk. E já era a Hot Island, já era ali no morso e chegou a descer aqui? Não, a Hot Island era na rua Júlio Conceição, é paralela com a avenida na costa, eu aluguei uma casa grande, aquelas casas antigas, começamos com a estamparia e fazendo a marca, colocando na mochila e vendendo de porta em porta a Hot Island, os amigos do surf, já patrocinando, não tinha dinheiro nem para mim, não tinha nem condições de fazer nada, e eu já comecei a apoiar os atletas, na época o Luke Franco, meu primeiro atleta, tenho muito orgulho de meu amigo até hoje, um irmão meu, e o Adriano Vovô, que dava glais no limoeiro, também apoiei o Adriano, corrimos campeonatinho, naquela época Raurani, Vespa, Finado Vespa, Raurani está com a gente, Renatinho Vanderlei, Jair Oliveira, toda essa galera que eu via na Seven Seas e eram meus ídolos, independente da idade, eles eram meus ídolos, então eu tive uma mega base, o Jorge era um cara muito sério e ele falou para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer, você é diferente, sai de perto do que é errado e segue teu caminho que tu é muito diferente, eu nunca vou esquecer isso que ele me falou, foca na tua meta, no teu sonho, me levava para surfar, para aprender a surfar, no começo, porque tu está iniciando, sim, sim. E era incrível o meu relacionamento com o Jorge, eu tenho muita gratidão por ele. É, o limão está no interior, né, agora. Está no interior, está na chácara. O Christian esteve aqui conosco? Eu vi. É, o Christian veio. E quando teve essa mudança da Hot Island para a Surf Trunk? Isso, aí começamos com a Hot Island, aí a gente trabalhava para as marcas locais, Natural Art, que era muito perto, no SESI Supermercado, ali pertinho de onde era a minha estamparia, Sexo 4, de um grande amigo que acabou de falecer, o Claudio, Claudinho também, uma perda assim, irreparável também, um cara incrível, era um dos maiores jaqueteiros da nossa região, sabe, fazia para bad boy, para no fear, no auge, um cara incrível, tinha a Durban e a Sexo 4, as duas marcas dele, e eu comecei a estampar para ele, o Rogério da Anti Society, que está no mercado até hoje, o filho dele está começando a empreender, e a gente mais estragava as camisas das marcas do que conseguia fazer um trabalho incrível, porque uma estamparia você acaba contratando uma molecada nova que trabalha de estampador ali, e não é muito fácil de coordenar, e eu tinha um 10 para coordenar, eram 10, então tinha que tomar muito cuidado que cada vez que eu falhava na administração ali, na gestão, era problema. Mas assim, acabaram nos respeitando bastante, e tudo que eu estragava eu vendia na região, que era uma região com muitas oficinas, mercado, e aí eu falei, ah meu, já tenho contato com as marcas, amo surf, a minha marca já patrocinando os atletas, fazendo a seda da Seven Seas, e cada amigo que ia lá colocava uma seda da Hot Island junto, aí passava na praia, vinha a galera de Hot Island, e com muito esforço nós chegamos a vender mil camisas por mês, cara, tipo, na mochila, na sacola. Eu, meu sócio, que eu nunca vou esquecer também que me estendeu a mão, Marcelo Cardial, que me estendeu a mão, foi meu sócio, sonhou junto comigo, a mãe dele que nos dava muito apoio, e o proprietário da casa acabou vendo dois moleques empreendendo, lutando, acabou virando sócio também, não queria mais cobrar o aluguel, virou um sócio também, então assim, aí com o tempo eu fui andando, 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 eles foram cansando, desanimando, é muita luta, né, empreender, e acabei ficando sozinho, e seis anos depois tive um roubo lá na loja muito grande, onde eu desanimei, fiquei uns três meses assim tentando ainda recuperar, e aí não consegui vender tudo, vendi tudo que eu tinha conquistado, paguei os fornecedores, que são meus amigos até hoje, então essa é a importância de tu ter caráter, de tu ser decente, eu vendi o que eu tinha, que já tinha conquistado, para pagar todo mundo, para ficar limpo no mercado, e o meu CNPJ de 34 anos não tem um risco até hoje, eu costumo falar, eu pago juros, mas eu não atraso empresa nenhuma, pessoas nenhuma, usa a instituição que é o banco, mas não atraso o lado das pessoas, que atraso de cada pessoa tem um sonho, tem um projeto, né, então essa foi minha... E esse lance que você falou da venda de mil camisetas na mochila, a gente estava falando em uma hora que não tinha internet, né, uma época que foi um boca a boca e na qualidade, o cara olhava o desenho, se gostava, comprava, senão... Era um absurdo, a gente tinha metas, nós tínhamos metas, né, começamos vendendo 100, depois 200, depois 300, quando chegou um tempo, colégio Ramos Lopes, ali na porta, no Gonzaga, tínhamos muitos clientes, prédio da Prodesana na Costa, onde eu já trabalhei também, eu tinha um trabalho paralelo, eu trabalhava, eu tinha a estamparia, já a firma, e também fui trabalhar na Prodesan para continuar alimentando o meu sonho, porque geralmente quem empreende de novo é isso, você não consegue viver daquilo, né, você não consegue viver do teu empreendimento logo no início, você tem que injetar, você tem que fortalecer, então eu tinha que ter um trabalho paralelo e conseguia fazer os dois com muitos sacrifícios. Você já era pai, já, Camarão? Não, fui pai com 19, fui pai com 19, né, fui pai bem novo também. Kaique é mais velho? Kaique. Mais velho, né? Kaique, tem 28 anos hoje, meu sucessor, hein, meu sucessor hoje. E aí, nesse teu ritmo acelerado e o pessoal desanimando um pouco, foi quando você começou a ter a ideia de migrar para um outro lugar e um outro nome, né? É, aí, nessa daí que eu perdi a Hot Island, além do roubo, eu também, a união de marcas e patentes na época era um pouco mais curto o prazo de renovação. E aí, eu não renovei a Hot Island e perdi a marca para um grupo chinês. Um dia, eu passando no centro de Santos, quando eu olho na pernambucana, eu vejo Hot Island e eu falei, meu, é alguma alusão ao nome, não é isso, não é possível. Quando eu virei a etiqueta, eu falei, meu, não acredito. Aí, quando eu fui tentar recuperar, eu tinha perdido a marca. Aí, migrou de Hot Island para a Surftrunk, com a mesma empresa, o mesmo CNPJ, eu só mudei a fantasia. Sim, o nome de fantasia que você foi. Agora são 10 anos, né, que você tem a proteção. Isso, e continuo hoje orientando, né? Às vezes a gente passa uma consultoria para quem está começando, de todo o coração, e eu falo, galera, proteja a marca em todos os âmbitos. Porque, assim, se você vai hoje confeccionar, você já tem que usar um ou outro que não. Então, assim, proteja a tua marca de todas as maneiras, porque tu não sabe o futuro, tu não sabe que vai lá na frente, que você vai querer desenvolver. Então, proteja a tua marca para produzir, porque você é rotulado como fábrica. Não importa que você terceirize, né? Então, você tem que ter todos esses cuidados para você não... E às vezes nem uma fera, vai saber se tem presença chinesa, nem saber, de repente... Não, não. Às vezes nem uma fera, tem casos de uma fera. É um nome legal, né? É um nome legal. É um hot name, não, um cat name, que gruda, né? Então, pô, legal, o cara pega. Hot Island, né? É uma parada, um nome legal. É, então, e aí vai. Faz parte, né, do aprendizado. E aí você... Tchau, tchau, tchau.